Fala, pessoal! Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos uma aulinha de trigonometria em que nós trataremos de medida para ângulos. Nós veremos o grau e os radianos, que são usados para medir os ângulos. No final da aula, nós faremos um exercício. Então, bora para a aula! Então, vamos lá, pessoal! Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. A matemática é a matéria preferida dos alunos brasileiros. 11 entre 10 alunos brasileiros preferem a matemática. Adoram matemática. É uma matéria muito querida entre os alunos. Então, vamos lá! Vamos ver aqui as nossas medidas dos arcos, tanto para radianos quanto para graus, que nós vamos ver nessa aula. Aqui nós temos a nossa circunferência, que nós vamos trabalhar bastante nessa parte de trigonometria. E nós vamos ver a definição de grau. O que é grau? Definição. Grau vale 1 sobre 360 da circunferência. Circunferência. que contém o arco. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Quanto é que vale o grau? Nós temos essa circunferência aqui, é como se nós dividíssemos ela em 366 partes, tá? E uma parte dela é o grau, tá? Então, imagina essa circunferência dividida em 360 partes, tá? Dividindo ela aqui. E uma delas é o chamado grau, tá? Existem também as subunidades do grau, que é o minuto, tá? Minuto corresponde a 1 sobre 60 grau, ou seja, a gente pega o grau, divide em 60, e uma parte desses 60, um deles, né, é o minuto. E temos também o segundo, que corresponde a 1 sobre 60 minutos. É como se tivéssemos um minuto, né, divide em 60 partes, uma parte dela é o segundo, né? Assim como no relógio. A anotação é Essa bolinha aqui, né, pra ser põe em cima, né, que ela é sobrescrita, né, é o grau. Que é o mesmo pra temperatura, né? A gente usa também o símbolo O aqui, pequenininho, em cima, pra representar o grau na trigonometria. O minuto é esse tracinho aqui. E o segundo eu vou colocar aqui dentro do da circunferência. Não, melhor, eu vou apagar aqui. Fazer direitinho, né? O segundo é representado por dois tracinhos, tá? Então, o grau, ele é representado pra essa bolinha aqui, assim como na temperatura. O minuto é esse um tracinho e o segundo são esses dois tracinhos aqui, né, sobrescritos, né, pra não tivesse sete minutos, é um sete aqui com dois tracinhos, né, um minuto ou três minutos, né, três o tracinho e grau, por exemplo, dez graus, né, é sobrescrito esses símbolos. Então, agora a gente vai ver a definição de radiano. Então, pessoal, aqui está o nosso desenho do radiano, tá? O que que eu fiz aqui na nossa circunferência? Aqui eu tenho a origem O, né, e desse ponto até o ponto A eu tenho o raio R, tá? Aí eu desenhei um arco do ponto A ao ponto B que tem a mesma medida do raio, tá? E aqui eu fiz outro raio R, né, é o mesmo raio, né, aí eu desenhei ele aqui nesse ponto B. A medida desse ângulo aqui, desses dois raios aqui, tá, esse ângulo aqui vale um radiano, tá? E qual é a definição de radiano? Radiano é a medida de um ângulo central definido por um raio da circunferência, tá? Então, esses raios aqui, né, que são delimitados por esse arco AB, o ângulo vale um radiano, tá? Então, olha aqui, vocês vejam que o arco AB, ele vale R. E qual é a notação do radiano? Notação é rad, tá? R, A, D. Essa é a notação para radiano. Agora nós vamos ver como é que a gente faz a comparação entre amplitude, ou melhor, entre grau e radianos, tá? Então, eu vou apagar aqui. Pessoal, em trigonometria nós vamos usar dois tipos de sistemas, tá? Que é o sexagesimal, que usa a unidade grau, e o sistema circular que usa como unidade o radiano, tá? Então, nós vamos ver alguns valores de amplitude aqui. zero graus corresponde no sistema circular a zero, tá? Noventa graus corresponde no sistema circular a pi sobre dois radianos. 180 graus corresponde a pi no sistema circular usando radianos, tá? 270 graus corresponde a 3 pi sobre dois. E por fim, 360 graus corresponde a 2 pi no sistema circular, tá? Então, é assim. No grau zero graus corresponde a zero, noventa graus pi sobre dois, cento eitenta graus pi, duzentos e setenta graus corresponde a 3 pi sobre dois e trezentos e sessenta graus corresponde a 2 pi, né? Será usado bastante tanto esse quanto o sistema circular, né? É usado bastante o sexagesimal e o circular. Então, pessoal, agora nós vamos passar aqueles valores que a gente viu ali, um sistema no nosso na nossa circunferência, tá? Uma volta completa na circunferência corresponde a trezentos e sessenta graus ou dois pi, tá? Aqui nós temos um quarto de circunferência, tá? Desse ponto até esse ponto aqui. Então, é trezentos e sessenta graus dividido por quatro é noventa graus é noventa graus ou pi sobre dois. Deste ponto aqui até este ponto aqui nós temos meia circunferência ou trezentos e sessenta dividido por dois que corresponde a cento e oitenta graus ou pi. deste ponto aqui, né? Do trezentos e sessenta faz a volta e vem até aqui nós temos três quartos de circunferência ou duzentos e setenta graus que corresponde em radianos a três pi sobre dois. Então, aqui nós temos a nossa circunferência, né? E esses pontos aqui que representam tanto os valores em graus como em radianos, tá? Lembrando que a circunferência a medida dela completa é dois pi r como a gente viu na linha passada, né? E no lugar do r agora como a gente está trabalhando em radianos o r vale um radiano então a circunferência vai valer c igual a dois pi radianos. Agora vamos fazer um exercício. Vamos apagar tudo aqui. Então o exercício aqui está pedindo, né? Converta em grau pi sobre trinta radianos, tá? A gente vai usar uma regra de três aqui para resolver esses exercícios. Nós vimos lá que pi em radianos, tá? pi é radianos, né? Em graus ele vai valer cento e oitenta graus. Então quanto é que vai valer pi sobre trinta? É x, né? Então nós vamos agora usar essa regrinha de três aí para resolver a questão. Então nós vamos apagar aqui em cima. Então vai ficar, né? A gente faz aquele cruzamento, né? x vezes pi igual a cento e oitenta graus vezes pi sobre trinta. Tá? A gente pode simplificar esse pi com esse pi, tá? Porque ambos aqui estão multiplicando, aí não tem problema. Vai ficar x igual a cento e oitenta graus dividido por trinta. Simplificamos esse zero com esse zero. Dezoito dividido por três dá seis. Portanto, x é igual a seis graus. Logo, pi sobre trinta corresponde em graus a seis graus. antes de terminar essa aula eu vou pedir a você para baixar a lista de exercícios dessa aula, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de comentar e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.